Consegui uma namorada nova O que eu curti, eu confesso, era mesmo fã Só que o burro não sabia que todo mundo via Fui lá por um like, eu só fui lá por um like Eu fui lá por um like, eu só fui lá por um like Tava a ficar com você, mas tudo acabou A marca que trouxe por um like naquele post Tava a ficar doce, mas tudo acabou A marca que trouxe por um like naquele post Minha dama disse logo assim que viu Você está a brincar com fogo, vai se queimar no fio Aí não quis entrar no jogo, nem conforto pediu Foi com a roupa que tinha no corpo e sumiu Só desaparecer Tava a ficar doce, mas tudo acabou A marca que trouxe por um like naquele post Tava a ficar doce, mas tudo acabou A marca que trouxe por um like naquele post Tava a ficar doce, mas tudo acabou A marca que trouxe por um like naquele post Nessa vida não tem ninguém E olha pra mim também Só se for 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 Talvez na lua Só se for Hoje eu sou Hoje eu sou Conanga no amor Eu sou Não há mais nada Não há mais nada a fazer Se quem eu gostava partiu Fiquei na tanta sofrer Ninguém Ninguém Toma a ficar doce, mas tudo acabou A marca que trouxe por um like naquele post Tava a ficar doce, mas tudo acabou A marca que trouxe por um like naquele post Tava fica doce, mas tudo acabou, mas tudo se acabou A marca teve doce, agora eu me peguei o pão Tava fica doce, mas tudo acabou, mas tudo se acabou A marca teve doce, agora eu me peguei o pão Hoje eu sou um nanga de amor, que na vida não tem ninguém Na vida não tem ninguém, que olhe pra mim também Nessa vida não tem ninguém, que olhe pra mim também Não há mais nada, 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 não há mais nada a fazer Se quem eu amo eu vou ter que ir Ninguém não tem ninguém Obrigado. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.